O que aí manos do canal, KernDKT e eu vou fazer um tutorial muito bom pra vocês aí, porque, porque hoje vocês vão ganhar XP. Como ganhar XP no Street Racing. E essa é a maneira que eu estou fazendo aí, eu vou deixar praticamente a garagem cheia, level 41, carros tunados como este e muitos outros carros, e pra gente salvar essa conta aqui eu vou explicar pra vocês agora, e algo importante aí pra gente fazer aí, pra gente entrar na conta, nessa conta Street Racer aí, entrar na conta da gente, clicar no mais, porque os carrinhos vão estar lá, eu não vou sumir ainda, mas vocês vão selecionar o carrinho, e vão entrar na garagem lá, e depois eu vou voltar, aí vocês vão ter essa conta salva lá, na conta de vocês lá, aí não vai precisar usar esse meio aí, aí vocês vão poder acessar quando quiser aí mano, essa é a melhor maneira, eu vou fazer aqui agora aqui, é só pra mim poder salvar essa conta e deixar disponível pra vocês, entrei na conta aí, e ainda estou com os carros lá, aí eu vou entrar aqui na minha conta, o spoiler é lá em cima lá de um zeto lá, já vai aparecer aqui, ele aqui ó, não, tá ainda acabado ainda, a outra aqui, como que tá ainda acabado ainda, tá cheio de coisa pra ser feita ainda, só tá nas linhas né mano, e esses carros aqui, são, quase exatamente o que vou deixar pra vocês lá, só que sem apartado né, porque ela não tá pronto, não vou deixar um level, esse nome que tá aqui em cima aqui, e mais a garagem cheia também né, eu vou entrar aqui agora na conta lá do Stitch Race, nunca tinha entrado né, agora a gente vai renomear ela aqui, vou colocar o nome aqui pra vocês aqui ó, STR DKT né mano, tem que ser DKT mano, vou mostrar aí quem disponibilizou pra vocês aí ó, vou entrar na conta lá, aí tá vendo aí que o carro não mudou mano, o carro não mudou, mas o meu nome tá lá, aí aqui tem nada salvo, eu tinha feito isso, mas não salvou mano, aí eu vou clicar nesse mais um aqui ó, eu vou ter que duplicar a conta, a minha conta, neste e-mail aqui ó, não tem tempo pra fazer isso não, porque eu não consegui, aí esse aqui foi mais fácil, eu vou lá entrar, já tinha pego esses carros antes, que eu já tinha feito isso aqui, eu gastei um belo de um ano, porque esse meu conto já tinha feito isso aqui ó, o antiga me tava 49, aí vou selecionar esses carros aqui, já tinha deixado fácil lá, vou copiar pela transferência, vou mover lá pro, pra pasta Android, Datos, Trace, Manor, na velocidade da luz, todo mundo já quer fazer isso aqui já, e vou, clicar em tudo, aí vou clicar aqui, todos os carros aqui, vai tá sem potagem mano, e vão ser outros carros né mano, não é o menino da minha garagem, vou testar o Zeta aqui pra deixar pra vocês aí tchau Next, né mans, esse estilo de trā speak e vai tá lá pra vocês lá ó, eu deixei lá eu faço simplesmente não só para jogar né e sim para salvar ele aqui que tá salto que eu não sei para vocês como é que o carrinho tá tudo nada mexido agora eu quero salvar outra conta vou selecionar aqui aí eu vou entrar de novo vou clicar no mais aqui que eu quero duplicar essa conta aqui o que esse nome e esses carros só que eu vou ter que trocar de carro eu vou pegar um carro aqui bom né mas eu não sou muito bom para ele não vai pegar o instante tv aqui ó o carrinho também tá bom né mas eu vou estar aqui na conta aqui e aí estão as duas contas que eu vou deixar disponível para vocês vão ser essas duas quantas que vai ser muito fácil aí vocês ter txp duas contas duplicada com um botão de carro e um botão de money também né é isso aí mano que eu queria deixar para vocês aí espero que tenham gostado do vídeo valeu e até mais deixe o like e comenta em é nós vamos nós vamos